Vitoriosos. E fizemos uma coisa que ninguém acreditava. Escolher os nossos ministros sem a indicação político-partidária. O Brasil enfrentava uma crise ética, moral e econômica. Mesmo em 2019, fizemos já muita coisa pela nossa liberdade, como, por exemplo, a lei da liberdade econômica. Há poucos anos, se levava quatro meses para abrir uma empresa no Brasil, em média. Terminei o governo, levando 23 horas, em média, para se abrir uma empresa. No final do meu governo, a média foi 23 horas. Em 23 horas, você foi capaz de abrir sua empresa, de começar sua empresa. Brasileiros. Hoje, o Brasil é o segundo país mais digitalizado do mundo. Em 2020, mesmo com a crise da pandemia, o Brasil terminou o ano no zero a zero, no tocante, a criação de empregos. E, mesmo com a grande crise da pandemia, nós terminamos o ano de 2020, mesmo quando se trata da criação de novos trabalhos. Atendemos a todo o Brasil no tocante à Covid, mas, em especial, o respeito à liberdade para aqueles que, porventura, não quisessem se vacinar. E nós pudimos, durante a pandemia, proporcionar para todos, e, mais importante, a liberdade para aqueles que decidiram não receber a vacina. Aplausos